Alice, me encontre no coreto em exatamente dez minutos. Alice Kingsley, quer ser minha esposa? Bom, está tudo acontecendo tão rápido, eu acho que... preciso de tempo. Em um lugar sem igual na Terra, dizem que para sobreviver, você tem que ser louco como um chapeleiro. O que por sorte, eu sou Alice, é você! Você voltou? Alice! Alice! Ah, Alice? Com certeza é Alice, eu a reconheceria em qualquer lugar. Está atrasada para o chão! Alice voltou ao País das Maravilhas! Desde que partiu, a Rainha de Copas dominou o País das Maravilhas. Avinha! Ajude a endireitar o mundo de novo. Ordem é da vida! Preciso de um porco. Adoro barriga de porco para os meus pés cansados. Para de rir! Temos a nossa campeã. Eu voltarei para pegá-la. Isso é impossível. Só se você acreditar que é. Tchau, tchau.